Acho que a gente realmente está num momento importante para discutir o papel da economia digital e o papel que o Brasil tem na presença global, na dinâmica e no ecossistema da economia digital e sem dúvida nenhuma o tema de proteção de dados é um tema essencial nessa discussão. A Brascom já vem há alguns anos se debruçando sobre o tema, com participação bastante ativa de todos os associados, participação bastante ativa da associação nos vários processos de consulta pública que tem discutido a temática da proteção de dados e agora peço a licença de vocês para ler o posicionamento da Brascom a respeito do tema. É inquestionável o importante papel que a internet tem na sociedade atual, tanto como viabilizadora da inclusão social, quanto indutora do crescimento econômico, da inovação e do avanço tecnológico. A coleta, armazenamento e tratamento de dados, fenômeno referido como Big Data, tem crescido exponencialmente. Especialistas prevêem que o tratamento e a monetização de dados gerarão 1,6 trilhão de valor agregado nos próximos quatro anos. Ganhos de eficiências gerados por meios da tecnologia da informação podem agregar cerca de 15 trilhões ao PIB global até 2030, impactando os mais diversos setores da economia, como agricultura, transporte, saúde, entre outros. Configura assim uma nova tendência na qual a economia digital se desenvolve rapidamente, por intermédio de modelos de negócio baseados em dados, o que se convencionou chamar de uma data-driven economy. Nesse contexto, a proteção de dados pessoais é um dos grandes desafios da atualidade. As dificuldades se iniciam com a correta definição do seu escopo, ou seja, quais seriam os direitos protegidos com o atributo de dado pessoal até o enfrentamento das questões envolvendo o constante desenvolvimento da tecnologia e o essencial uso dos dados para o processo de inovação, assim como sua relação direta com a proteção da privacidade, vista nos dias de hoje como um direito fundamental do homem. Vários países ao redor do mundo têm buscado elaborar caboços legais que estabeleçam parâmetros mínimos para definição e a proteção de dados pessoais, desde a sua coleta até o tratamento e uso desses dados. Nesse sentido, eventual lei de proteção de dados pessoais deve ser um ponto de orientação, estabelecendo diretrizes que não prejudiquem a cadeia produtiva ou, por ventura, inibam o desenvolvimento da tecnologia e da inovação. Questões envolvendo o escopo da aplicação da lei, tratamento de dados anônimos, consentimento para coleta e uso de dados, a possibilidade do legítimo interesse para o tratamento dos dados, regras para sua transferência internacional e a formação de uma autoridade federal técnica independente para a garantia do cumprimento da lei, são importantes norteadores de uma eventual legislação sobre proteção de dados pessoais. Esses temas são relevantes e merecem a nossa atenção, pois uma abordagem desmesurada pode acarretar em aumento da insegurança jurídica, aumento dos custos, além de introduzir obstáculos para que o Brasil seja um dos países líderes nessa nova economia digital. Entendemos que a futura lei de proteção de dados deve limitar-se seu escopo aos dados coletados no Brasil, evitando quaisquer conflitos de leis quando dados do exterior forem simplesmente processados no país. Ademais, seu âmbito deverá ser restrito aos dados que possibilitam a identificação do seu titular. Consequentemente, dados anônimos ou dados anonimizados não precisam ser objeto de proteção legal. Quanto ao consentimento, um dos itens mais sensíveis nessa questão, ressaltamos que a adoção de um conceito de consentimento inoquívoco, em oposição ao expresso, viabiliza o tratamento de dados no ambiente online, permite a contínua inovação baseada em dados, e assegura um nível de proteção adequado ao titular, sem gerar ônus acessíveis para os responsáveis pelo tratamento dos dados. A futura norma também deverá prever o legítimo interesse do responsável como uma hipótese expressa de autorização para tratamento dos dados. Acolhendo-se essa previsão, se garantirá a segurança jurídica necessária para o tratamento dos dados em larga escala, ou daqueles oriundo das aplicações da internet das coisas, sem onerar os titulares, com a necessidade de manifestação do seu consentimento, cada instante, a cada clique. No tocante à transferência internacional de dados, entendemos como uma das alternativas a possibilidade das empresas responsáveis pelos dados serem incumbidas de zelar pela integridade das ações de transferência e serem responsabilizadas, caso ocorra a transferência para empresas que não sigam ou adotem políticas de proteção equivalentes à sua. Ou seja, as empresas devem assegurar a proteção adequada dos dados em todos os momentos, independente dos dados serem transmitidos para terceiros dentro ou fora do Brasil. Outra medida igualmente relevante é a criação de uma autoridade nacional de proteção de dados pessoais, independente, com competência para interpretar, fiscalizar e aplicar a futura norma de proteção de dados pessoais. Esse modelo de autoridade federal, independente, tem vantagens e consistência na sua interpretação. A especialização técnico-jurídica sobre o tema e a certeza regulatória. Saudamos as iniciativas do poder executivo e legislativo no sentido de elaborar um arcabouço jurídico que esteja em linha com as práticas adotadas internacionalmente para a proteção de dados. Que leve em conta a realidade econômica social brasileira e que não se apresente como inibidora da inovação, especialmente a inovação na internet. Nesse sentido, recomendamos que tal marco legal seja principiológico e minimalista, evitando a vinculação a aspectos tecnológicos específicos e temporais, de modo a instrumentalizar as garantias constitucionais de proteção à vida privada, intimidade, a honra e a imagem, sem inibir a livre iniciativa e o desenvolvimento de novos modelos de negócios que venham a beneficiar toda a sociedade brasileira.